Jornal da Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando através da TV Itajubá, o Jornal da Itajubá. Hoje é dia 7 de abril de 2021, hoje também é quarta-feira. E estes são os destaques da edição de hoje. Parque Municipal da cidade de Itajubá está deserto e idosos de 69 anos ou mais foram vacinados nesta terça-feira. Boletim diário referente ao coronavírus. Nós iremos divulgar os números para vocês. E mulher coloca fogo na própria casa após discussão com o marido em um bairro de Varginha. Batida entre caminhonete e carro deixa dois mortos na rodovia MG446, próximo à cidade de Alpinópolis. E também teremos os comentários de Caruso sobre as loterias. Este é o Jornal da Itajubá, que está começando agora. E vamos iniciar o Jornal da Itajubá com as notícias aqui da nossa cidade. E por conta de Itajubá se enquadrar na onda roxa do programa Minas Consciente, vários itajubenses precisaram mudar sua rotina diária, principalmente aqueles que frequentavam o Parque Municipal da Itajubá. mesmo para uma simples caminhada ao final da tarde. A equipe da TV Itajubá esteve no referido local fazendo uma reportagem. Confira a matéria de Aline Cristina. Carlos, hoje nós estamos aqui no Parque Municipal de Itajubá. Vocês estão vendo aí imagens inéditas do Parque Municipal de Itajubá. deserto, isso mesmo. Por conta da onda roxa, o Parque Municipal está fechado. Para vocês verem as imagens, vocês podem ver que eles já até colocaram cones impedindo a transição de veículos e também de pedestres. Lembrando que a onda roxa foi prorrogada até dia 11 de abril, que é o próximo domingo. Então, esperamos que a gente possa avançar ou para a onda amarela ou até mesmo para a onda verde. Para que isso aconteça, pedimos encarecidamente para os nossos web espectadores para que se previdam, utilizem a máscara protetora, também que utilize álcool em gel, evite aglomerações, saia de casa somente se houver necessidade mesmo de se locomover. Então, cuidado quando você está em um comércio com a questão do distanciamento social também. Embora hoje tenha sido aderido à lei que suspende o toque de recolher, para que evite filas em supermercados, farmácias, é bom a gente ainda se precaver tomando as devidas providências de proteção individual. Voltamos ao estúdio, Carlos. E a equipe da TV Itajubá esteve no Tigrão fazendo uma reportagem sobre a vacinação contra a Covid-19 da cidade. A matéria você confere agora com a repórter Aline Cristina. Carlos, agora nós estamos aqui com a enfermeira Mônica, que vai passar algumas informações para nós. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes. Eu sou enfermeira da Unidade São Vicente, aqui perto do mercado. A gente está com uma equipe aqui hoje no Tigrão, para atender os clientes nossos acima de 69 anos, que tomaram a primeira dose ou ainda não tomaram a segunda. Todos os pacientes que ainda não concluíram as suas doses acima de 69 anos. Estamos com uma equipe na rua fazendo em casa, nos pacientes acamados, nos restritos ao lar. E hoje a gente está pretendendo encerrar essa faixa etária. E aguardando a chegada de mais doses e para a gente ver quais serão as faixas etárias que vão ser as próximas. Mônica, fala um pouquinho para a gente. Tem bastante idoso de 69 anos que é correspondente à Unidade Básica de Saúde pela qual você é responsável, que ainda não tomou a vacina, por isso que vocês estão fazendo essa operação? Ou essa força-tarefa é padrão da cidade de Itajubá? É, hoje nós estamos fazendo em todas as unidades de Itajubá, todos os postos estão abertos, das 15h até as 18h, para atender esse público que ainda não se vacinou. Essa faixa etária já foi feita semana passada, mas tem alguns que ainda ficaram para trás, por algum motivo ou outro, não vacinaram nesse dia. Então nós estamos hoje com essa força-tarefa na cidade inteira, para tentar cobrir todos esses outros que ficaram faltando, por algum motivo ou outro. que não fizeram. Certo. Ô Mônica, todas as doses da vacinação contra a Covid-19 está sendo feita aqui no Tigrão? O pessoal que é vinculado à Unidade Básica de Saúde do São Vicente? Não, a gente está aqui hoje, de qualquer unidade que ele tiver, desde que ele apresente o documento de identidade, com a faixa etária, o cartão de vacinas que ele ainda não tomou, a gente vai fazer. Certinho. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, um abraço para vocês. E a gente aguarda o pessoal aí, né, terminar essa faixa etária, para que a gente possa ter mais tempo para fazer as outras, né, que aí chegando mais vacina, a gente vai fazer 68 anos, aí de 69. E nós vamos ver qual faixa etária que a gente vai estar adotando. Certo. Certinho. Obrigada. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio, Carlos. E agora nós vamos divulgar os números referentes ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 293. Casos em tratamento são 81. Casos curados, 6.190. Total de casos até agora, 6.564. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas como os houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do sul de Minas. Mulher coloca fogo na própria casa após discussão com o marido em bairro de Varginha. E batida entre caminhonete e carro deixa dois mortos na rodovia 446, próxima à cidade de Alpinópolis. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Cadê Presentes, uma loja completa com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. Cadê Presentes, com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria. Tudo para a sua cozinha, bijuterias, além de variedades todos os dias. Cadê Presentes, tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Cadê Presentes, na Rua Nova, fone 3622-1196. Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o Cartódromo de Itajubá. E sinta a emoção de pilotar um kart profissional. Único cartódromo da região com dimensões oficiais e toda a infraestrutura para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família. Praça de Alimentação e Contato Direto com o Ambiente do Parque. Cartódromo de Itajubá. Viva o automobilismo com a gente. Quiosque do Parque Municipal. Oferece uma praça de alimentação completa, com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade. Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita. O quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena. Sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora nós vamos às notícias aqui do sul de Minas. E uma mulher colocou fogo na própria casa depois de discutir com o marido na manhã desta terça-feira, no bairro Parque Rinaldi, em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que a mulher teria colocado fogo em alguns utensílios domésticos e, em seguida, saiu de casa. O fogo se alastrou e atingiu móveis e paredes da casa. Ninguém ficou ferido. A situação da estrutura da casa seria avaliada por um engenheiro. E um acidente entre um carro e uma caminhonete no quilômetro 146 da MG446 deixou dois mortos nesta terça-feira, dia 6 de abril, próximo à cidade de Alpinópolis. De acordo com a polícia militar, em um dos veículos estavam as duas vítimas e, no outro, uma mulher que foi socorrida em estado grave. Os envolvidos são de passos. Ainda de acordo com a polícia, os mortos eram ocupantes de um Fiat Toro que bateram o carro e morreram na hora. A mulher que estava em um Ford K foi levada de helicóptero dos bombeiros para a Santa Casa de Passos, em estado grave. Até o momento desta publicação, a perícia está no local buscando a causa do acidente. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitos por Luiz Caruso diretamente lá na Central Lotérica e também a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta, após os nossos comerciais. Casa de Carnes Novilho de Ouro, assados, aos sábados e domingos. Disca entrega, 3623-1853. Ótica São Vicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa, ao lado do Doutor Met. Fone 3622-7030. Transferência de propriedade, regularização dos documentos veicular, consulta de débitos, renovação e transferência de CNH, pagamentos de débitos, recursos e multas. Não perca seu tempo. Vá direto a Meire Despachante. Aqui você encontra atendimento qualificado, agilidade e praticidade. Seu tempo é precioso para nós. Deixe tudo com a gente. Meire Despachante, Matriz, Rua Doutor Américo de Oliveira, 655, no centro. Fone 3622-2698. Filial, Rua Doutor Luiz Renó, 550, Bairro Avenida. Fone 3623-1104. Bar e Pizzaria do Peixe, na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe, qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí, 992-196820. Bar e Pizzaria do Peixe. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623-6849. WhatsApp 98463-6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica. Chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias. É com você aí, Caruso. Boa tarde. TV Itajubá tem loterias para você. Direto da Central Lotérica nós vamos informar as loterias de hoje. Vamos lá. Hoje tem 7 de abril. Uma quarta-feira. Uma quina pagando 2 milhões e 400 mil reais. A Lotofácio paga hoje, por ser final zero, 4 milhões de reais. E o Super 7, a loteria que vem para ficar. Esse é sucesso total, 5 milhões e 100 mil reais. Vale a pena apostar em 7 colunas, né? Você vai apostar aqui na Central Lotérica, porque o prêmio é altíssimo. Vamos conferir as loterias de ontem? Começando pela Lotofácio. Por que a Lotofácio? Porque tem um prêmio acumulado para hoje de 4 milhões de reais. No sorteio de ontem, foram 3 ganhadores. 433.580,76. 14 pontos. 1.721,99. Vamos às dezenas? 0,1, 0,2, 0,5. 0,6, 0,7, 0,9. 12, 14, 15. Facilidade total. Muita gente joga nesse tipo de bolão. 3 em cada linha. 17, 18, 19, 20. 23 e 24. A Lotomania saiu para um ganhador de Santa Catarina. 4.760.831,47. Preste bem atenção para conferir o seu cartão. Tem ganhadores com 19, 28.667 e com 18, 2.013,15. Timania tem Ipiranga como time do coração. E as dezenas? 15, 25, 33, 38, 48, 63, 74. A dupla cena, nós vamos inserir aqui agora no pedaço, porque a dupla cena corre dia 17 de abril, a dupla cena da Páscoa, mais de 30 milhões de reais. A quina? 5.533. 45, 46, 51, 53 e 73. Acumulado em 2.400.000 reais. A quadra pagou 8.896,61. O terno, 200 reais. E o duque, 3,80. O dia de sorte, concurso 440, acumulou em 500.000 reais para quinta-feira. Amanhã, 6 acertos, 1.769. Maio é o time do coração, melhor, o mês do coração. 0,2, 0,8, 13, 14, 17, 21 e 24. Quina, 5.533, 45, 46, 51, 53 e 73. Acumulou em 2.400.000. Vai ser hoje a quina. Mega cena, 2.359. Saiu? Não, acumulou. Acumulou para 22 milhões no sábado. O resultado foi complicado, hein? A quina pagou 72.013 reais, 51 centavos. A quadra, 1.660,83. Preste bem atenção na mega cena. Ela tem 5 dezenas na parte esquerda do volante, bem no cantinho esquerdo. E uma dezena só na parte direita, que é a dezena 39. Por isso que acumulou 22 milhões no sábado, não. Vai ser quinta-feira. A mega cena, na quinta-feira. 22 milhões. Correu hoje, terça, e agora na quinta. E você continua sintonizado na TV Itajubá. Inovando, evoluindo muito para você. Boa tarde, cidade. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje. Então, o dólar iniciou essa manhã com queda de 1,41% e foi cotada a R$ 5,60. E o euro iniciou essa manhã também com queda de 0,89% e foi cotada a R$ 6,64. E agora, vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer com muitas nuvens. Deve amanhecer de sol, mas com algumas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam com mínima de 16 graus. E a máxima prevista para amanhã é 27 graus. Neste momento, aqui em Itajubá faz 22 graus. E a umidade relativa está marcando 85%. E agora, você vai ver como é em seu tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Agora, você confere a temperatura. 18 graus nesta manhã de quarta-feira aqui em Itajubá. Está aí imagens da torre de televisão. E o dia amanheceu nublado hoje. Choveu durante a noite. Você está vendo imagens aí do bairro da Medicina. Vamos deslocar ali para o centro da cidade. Então, está aí imagens do centro da cidade. No fundo, você vê a igreja de Nossa Senhora da Soledade. Que é onde nasceu a cidade de Itajubá, 202 anos atrás. Fundada pelo padre Lourenço da Costa. E está aí os animais passando. E no fundo, você vê a serra. A serra que fica aqui no bairro da Nhumas. E com uma nebrina. Significando que choveu realmente durante a noite. Então, agora está evaporando com o nascer do sol. É isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esse jornal produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Você pode acompanhar a TV Itajubá através do YouTube. Nós transmitimos toda a nossa programação o dia todo. Ao longo do dia, desde as 8 da manhã até meia-noite. Através do nosso canal no YouTube. E também você pode acompanhar através da nossa página. A TV Itajubá no Facebook. Ou ainda através do site. Ou ainda através do aplicativo. E também você pega a TV Itajubá em todas as mídias ligadas na internet. No seu smartphone, no seu computador, na sua smart TV, no seu tablet. Em qualquer lugar que você estiver. E em qualquer horário que você ligar. Você escolhe a programação da sua preferência. É isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem.